A reportagem SJ Notícias, MA, se encontra nesse momento diante de um dos campeões, dos campeões, né? Ele é campeão maranhense, campeão brasileiro, campeão sul-americano, pan-americano e campeão mundial de jiu-jitsu. E hoje está com problemas seriosos, gente. Veja só, mesmo com esses títulos, o Bruno Ribeiro não está conseguindo nem as passagens para viajar, para dar continuidade à sua carreira, à sua empreitada como jiu-jitsu brasileiro. Bruno, qual é a sua real situação para você participar das próximas competições? Na verdade, está em uma situação de abandono, né? O governo do estado não apoia, apoia só quem eles querem. Eu sou atual o primeiro da CBJJ, onde é a maior federação de jiu-jitsu do mundo. Nunca ninguém no estado do Maranhão, e eu estou falando não só do Maranhão, digo do Norte e Nordeste, em mais ou menos 25 anos, nunca teve o histórico de chegar a primeiro colocado nessa federação. E aí a gente vai lá no estado, e o estado dá as respostas para a gente. Eu pedi quatro passagens para o secretário da CEDEL, que eu não me recordo o nome agora, e ontem eles me ligaram falando que não iam me ceder nenhuma das passagens que eu pedi. Então é meio que complicado, porque o que acontece? As pessoas que tentam se divulgar, se destacar lá fora, tem essa barreira. Onde a principal entidade que deveria apoiar a gente, ela chega em cima da hora e fala que não vai poder ajudar. É um descaso total com o esporte maranhense. Bom, gente, nesse momento nós estamos aqui, ó, no quadraque. Olha aqui o Bruno Ribeiro, jiu-jitsu, campeão mundial, e o seu nome, por gentileza? Camila Bages. Camila Bages. Também jiu-jitsu, já tem título, Camila? Já, sim. Quatro, sim. Aqui no Maranhão eu sou invicta, eu também tenho campeonato mundial, que é esse que ele lutou, no Rio, e agora esse ano eu vou continuar lutando. Bom, pasmem, vejam aqui, estamos diante de dois campeões, representantes do Maranhão, no mundo inteiro, ele é campeão mundial e o governo do estado não move uma palha para ajudar. Governador Flávio Dino, põe a mão na sua consciência, governo que não ajuda os atletas do seu estado, não é digno de ser governador. Eles estão pedindo aqui ajuda, aí, ó, dos motoristas que passam, viu, que estão dando a sua contribuição. É a prova do povo maranhense reconhecendo o trabalho desse campeão mundial de jiu-jitsu. E fica aqui, o apelo não é nem o apelo, é que o governador mesmo crie vergonha e procure ajudar o atleta maranhense, que isso aqui é vergonhoso, ser mostrado para o mundo, porque colegas deles vão ver essas imagens no mundo inteiro e saber que no Maranhão tem um governador que dá as costas para o esporte maranhense, que não valoriza os campeões maranhenses. Ele é um guerreiro, representou muito bem o Maranhão, está representando não só o Maranhão, como o Brasil no mundo, com destaque, como campeão mundial e o descaso é total do governo do estado. Portanto, depois que o senhor vê essa matéria, governador, vê se o senhor põe a mão na consciência, o senhor está gastando milhões com a mídia para divulgar propagandas enganosas e mentiras frescas do seu governo. Procure investir no esporte maranhense, procure investir nesses dois campeões aqui que representam o Maranhão. Bruno, nas suas considerações sinais. Eu agradeço a toda a população, principalmente ao pessoal do Sinal, que se não fossem eles a gente não teria esse ótimo resultado em 2017 e espero continuar com força total para chegar nesse 2018 e continuar no topo do ranking. Agradeço também aos meus quatro senadores, a todo mundo aí que não somente com dinheiro, mas sim com orações e com essas palavras e com essas matérias que continuem. Porque o que acontece? A gente vai ter que mudar esse quadro do nosso estado para poder divulgar o nome do Maranhão lá fora. Muito obrigado. Bom, gente, a gente conta com você. Você que é empresário maranhense, pessoa de bom coração, de boa índole, boa fé e que quer apostar no esporte maranhense, quer dar condição a uma pessoa que já foi campeão e pretende ser de novo campeão do mundo nessa modalidade de jiu-jitsu, que ajudem o Bruno Ribeiro a conquistar mais um título para o Maranhão e para o Brasil. Com imagens e reportagens, Sten e Joni para o SJ Notícias MA, direto de São Luís, Maranhão, Brasil, mundo.